Tonto, cinzouro, tonto, tá vendo aqui, cadê meus olhos, segura assim, tonto, cinzouro, tá vendo esses cinco caras que tão aí, cinzouro, tá vendo esse do lado de cá de barba rua, cinzouro, esse aqui ó, nessa ponta de carro, cinzouro, agora cê tá vendo esse aqui de barbinha, fumando um charutinho do lado de cá, esse aqui ó, eu espero que o chifre tenha se desviado um pouco pra esquerda, agora cê tá vendo aquele outro ali que tá, o outro charuto do lado dele, esse aqui, cinzouro, tá vendo aquele outro ali, cabelo escuro, parecido com o mazarope, cinzouro, e não ri muito não, cê tá com a peruca da dona besta, esse ali ó, cê viu o mazarope, cinzouro, cê tá vendo aquele ali baixinho, de barbinha branca e preta, cinzouro, vamos embora que eu não vou com a cara dele, vamos embora.